Daí é que vem a formação do curso do Aperta e Solta, realmente. O que eu fiz? Eu peguei todo o meu conhecimento da fisioterapia, da pós-graduação, juntei com o conhecimento do pompoarismo, que é um conhecimento milenar. A gente aqui no Ocidente, a gente conhece isso de 1948, com o doutor Arnold Kiegel aí, que era um médico norte-americano, que tinha muitas pacientes com problema de incontinência urinária. E aí ele pensa, é um músculo, se é um músculo, posso fortalecer. Se eu fortalecer, terei resultados. E foi assim que o meio médico ficou sabendo. Nossa! Só que isso já existe no Oriente há mais de mil anos. As indianas ensinam isso para suas filhas há mais de mil anos. Você vai chegando ali no Japão, você vai chegando ali na Tailândia, em todos esses países, né? Porque na Tailândia... Aí vamos para outra conotação do pomparismo. Eu queria muito conversar sobre isso. Por quê? Chegando ali na questão do Oriente, elas ensinam isso de mãe para filha. Tanto é que a palavra pompoar é do Tamil, que é um dialeto indiano falado no sul da Índia, que significa mulher que segura. A gente que colocou mulher que segura o pênis. Mas é mulher que segura o quê? Todas as estruturas internas. Esse é o significado da palavra pompoar. E como que é o pompoarismo conhecido hoje? Com uma conotação sexual muito grande. Por quê? Essa técnica, ela foi subindo da Índia, chegou ao Japão. Chegando ao Japão, as gueixas japonesas, elas utilizam-se das contas dos seus colares para fortalecer mais essa musculatura, que é de onde vem um dos acessórios que a gente conhece hoje, que é o benhuá. São aquelas famosas duas bolinhas do pompoarismo. Daí isso chega à Tailândia. Chegando à Tailândia, as prostitutas, elas descobrem que quanto mais ela fazia, mais o cliente voltava. Quanto mais o cliente volta, mais grana ela tinha. E elas se tornam, então, as maiores especialistas mundiais na prática de pompoarismo. Tanto é que é comum você chegar à Tailândia e ir ao que eles chamam de ping-pong show. Que é uma casa de apresentação. Eu estou adorando a cara da Tatá. Ela não está piscando. Ela não está piscando. Cara, surreal. Eu amo essas informações. Então, tem a ping-pong show, onde as tailandesas fazem apresentações realmente... Aí, amor, é malabarismo xerecal aquilo aí. A mulherada, eu vou te falar, ela arrasa. Elas cospe bolinha, elas abrem garrafa, apagam vela, fuma. Tudo com a musculatura vaginal. Você acredita, menina? Eu vou sair daqui, amor. Ou o que vai ser mais... Quando acabar esse podcast, o que vai ser mais pesquisado no YouTube vai ser tailandesas e pompoarismo. Show. Show. Tem, tem vários. E então, assim... Mas é algo que é da cultura deles. E aí, o que acontece? Quando vem pra cá... E aí, como que o pessoal fica sabendo aqui, né? Como que essa informação chega aqui no Ocidente pra gente? Teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra do Vietnã. A galera ia pra Guerra do Vietnã, também ficava lá, ficava sabendo como assim, não sei o quê. E acaba trazendo essa informação pra cá, que casa mais ou menos aí, em 1948, doutor Arnold Kigo. Então, o pompoarismo, ele ficou com uma conotação sexual pejorativa. Que é o trabalho que eu tento quebrar hoje em dia. Porque é um tabu falar disso, né? É um tabu falar a respeito de sexualidade. E, gente, a ONU, ela já classifica a nossa sexualidade como um item de qualidade de vida. Sério? Eu não sabia. Faz parte dos seis itens classificados pela ONU como manutenção de qualidade de vida. A pessoa precisa ter uma vida sexual de qualidade. Que melhora tudo. Tudo. Eu tenho o meu bordão, né? Quem transa bem não enche o saco de ninguém. Não mesmo. Não enche. Esse negócio de hater, é porque não tá transando direito. É isso. Entendeu? Quando você quiser dar um dislike em alguém, vai bater um, vai transar. Usa seu dedo nem você mesmo. Nunca mais vocês dão dislike pra ninguém nessa vida, entendeu? Vocês vão começar a entender outros 500. Não é, minha gente? Não, vai namorar, vai ser feliz. Por quê? Porque a gente libera quando a gente tem um orgasmo. A melhor coisa que pode ter na vida de um ser humano é ter um orgasmo. Quando a gente tem um orgasmo, a gente libera hormônios da felicidade e do prazer dentro do nosso organismo. Você tem primeiro uma liberação de adrenalina que dá aquela taquicardia, acelera o coração, a pupila dilata. Respiração fica ofegante. Eu falei, a sensação de pré-morte. Aquela hora que você fala, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morri. Ai, que delícia. Tanto é que em francês, orgasmo se chama le petit mort, a pequena morte, não é? Menina, eu sou cultura. Você também. Você é um livro, uma apostila ambulante? Eu não entendo só de cuxera que rola, não, gente. A gente estuda as coisas, né? Eu não entendo só de cuxera.